E aquele um de... O malandrão foi pra trabalhar arroz e feijão pra dar pros seus filhos. Porque prende um cara, que é meu filho da polícia, você sabe, ele falou, pai, chega no lugar de caviatura, o preso é atendido na frente, que vai lá no metro, que ela fica de jeito pra atender. Antes de ir pra caviatura lá, primeiro o metro tem que atender. Vai atender o ladrão. O ladrão. Ele falou, o ladrão, ele falou, tem ladrão que deixou em casa 3, 4 filhos menores, o governo tem que dar pensão, sabia? Por filho menor dele. E o ladrão também tem um... Ele tem também uma pensão dentro do presídio. Só gênero. Agora o ladrão, por isso que ele não quer ficar lá fora, porque lá dentro ele tem um salarinho, ele e os filhos dele tem comida. Tem no hotel dormindo? Tem no hotel dormindo. Tem no hotel dormindo. Tem no hotel dormindo. Ele tá errado. Agora você vê na televisão, aqui chega aqui com as mãos do lado de fora assim, aquele montoeiro de gente, cada um bom de trabalho, que você sabe que nós estamos com 60 anos, aí se quiser bater, pega ou não bater, a gente pega. Aqueles caras desde 17 anos, bolando pela febre e tal, e nunca trabalhou, quando ele dá uma liberadinha pra ele sair lá fora, ele não vai pra fora. Ele faz algum arco pra ele não vai pra fora. Uma vez lá no Brás, na Chame Serrante, parava aquela viatura que ele era preso fora, né? Aí um dia eu falei com o professor, nossa, aquele cara que eu tô cansado, mas tem gente lá dentro, eu tenho. Eu falei, mas vocês não tem dão? Se a senhora soubesse o que ele fez, a senhora não tinha dó, se ela matava. O primo querido. Ele matou pai e mãe. Eu falei, não deixa ele morrer lá no calor. Desse jeito.